Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Você Pergunta, Eu Respondo, vídeo 8 Respondendo as perguntas dos inscritos do canal hoje vamos continuar em nossa saga de perguntas para vocês, aí vocês perguntam, eu respondo vamos ver então a primeira pergunta do vídeo de hoje que é referente ao nosso colega inscrito do canal Luiz Henrique, vamos ver a pergunta do Luiz Boa tarde Leandro, gostaria de saber se compensa possuir uma conta Santander Van Gogh tenho renda pré-aprovada para isso, porém estou em dúvida se devo ou não migrar minha conta mande um abraço para o pessoal aqui de Americana, interior de São Paulo vamos lá então Luiz Luiz, a conta do Van Gogh, ela é boa principalmente na sua cidade aí, que se eu não me engano não tem select americana mas se tiver também não tem nenhum problema dentro da agência o Van Gogh é um atendimento exclusivo como o Uniclés do Itaú, como o exclusivo do Bradesco como o exclusivo do Banco do Brasil então ele funciona dessa forma aí você terá atendimento mais rápido na fila dos caixos ela tem um gerente exclusivo para falar com você através de WhatsApp, por e-mail então funciona dessa forma e benefícios como investimento, produtos inclusive o Mastercard Black para o Van Gogh também já tem então caso você tenha aí esses benefícios e para você se encaixe o que eu acabei de falar aqui agora vale a pena se você usa bastante os produtos e o serviço do banco caso contrário, se mantenha aí da forma que está porque vai aumentar o preço do pacote de serviço tá bom? Manuel Genilson Rodrigues Barbosa pergunta como eu faço para descobrir qual empresa colocou meu nome no SPC Serasa? Manuel, o site do Boa Vista se foi negativado pelo Boa Vista você entra no site boavistaconsumidor.com.br é gratuito você faz um pequeno cadastro e você tem a consulta online lá do seu nome no SPC e as consultas que foram feitas no Serasa a consulta é paga então você tem que entrar no site do Serasa Consumidor comprar um crédito, fazer a consulta e descobrir quem foi que consultou você tá bom? ou você faz lá um pré-cadastro no sistema do Serasa paga uma tarifa mensal aí tá? que é um produto que eles têm que você pode saber quem consultou o seu nome que é o Serasa Antifroud tá ok? Ender Santos e Daniel Oficial perguntam como faço para verificar a pontuação só rating do Santander? essa é uma pergunta muito feita aqui no canal inclusive temos um vídeo do rating de Santander para consultar o rating você tem que perguntar para o seu gerente então quem é Van Gogh Select é mais fácil que eles abrem rápido agora quem é do varejo é um pouquinho mais difícil mas eles também respondem para você caso você pergunte aí qual é o meu rating? qual é a minha pontuação com o banco? se eles falarem para você de 7 a 10 você tem grandes chances de conseguir produtos com banco fácil de 0 a 6 aí é um pouquinho mais complicado de 0 a 6 é um pouquinho complicado de 7 a 9 tá? já é quase que liberado automaticamente os produtos para você 10 somente pelo regional no comitê de crédito tá bom? Matheus da Silva Cordeiro Paz faz a seguinte pergunta olá Leandro minha pergunta é tenho uma renda de 10 mil e gostaria de solicitar um cartão METEXPRESS Gold mas não tenho conta corrente no Bradesco como proceder? Matheus da Silva para conseguir o METEXPRESS Gold não sendo cliente Bradesco só por convite por empresas terceirizadas do Bradesco tá? então em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná nós sabemos que tem essas empresas Santa Catarina também em Florianópolis existe aí uns promotores, uns consultores que pesquisam as pessoas com potencial para ter esses cartões então seria através dessa empresa terceirizada para você ter acesso a um cartão METEXPRESS green, gold ou platinum ou os cartões black e infintos do Bradesco ou outro cartão que tem no portfólio deles para emissão para clientes não cadastrados tá certo? Jonathan Santos pergunta Leandro, e atualizar meus dados no Serasa aumenta o score? o Itaú pode ganhar algum cartão de crédito? o processo para conseguir o cartão de crédito é esse mesmo tá? ter um score bom as empresas vão perceber que o seu score é bom é ótimo e você tem chance de ter o cartão que você quer porém não depende somente do score externo precisa ter o score interno também o Itaú trabalha com o score interno de 0 a 2 mil sendo cliente e não sendo cliente eles usam a base de mercado seria interessante se o score está aí na casa dos 700, 800 para ter uma grande chance tá bom? essa não é uma pergunta que está nesse vídeo que eu estou puxando informações e as perguntas desse link aqui que é uma pesquisa que eu fiz para o canal do Youtube que é onde eu extraio as perguntas que vocês estão fazendo tá? se vocês fizerem uma pergunta aqui embaixo do vídeo eu não trago informações daqui tá? porque eu teria que ficar procurando vídeo por vídeo para trazer informação e eu perderia muito tempo e são milhares para responder então para mim responder a sua pergunta aqui no canal ao vivo para mim responder a sua pergunta aqui no canal então seria nessa comunidade que eu estou usando aqui no vídeo da pesquisa que eu fiz aí você vai lá embaixo e faz a pergunta e eu respondo para vocês aqui na segunda na todas as segundas-feiras tá? então alguns fizeram perguntas extraindo de outros vídeos sobre o Credicard Zero por que que tem a fila de espera? então eu já fiz um vídeo falando sobre isso mas vou esclarecer mais uma vez para vocês aqui que a fila de espera do Credicard Zero não significa que você foi reprovado como é milhares de pessoas pedindo cartão ao mesmo tempo então vai entrando na fila quem chegou primeiro, segundo, terceiro, quarto quinto, sexto e assim vai são milhares poucos funcionários para fazer análise tá? quando o sistema faz análise automática é mais rápido quando cai na mão do atendente precisa confirmar alguns dados então acaba sendo moroso a liberação do Credicard Zero tá? mas milhares já foram aprovados com um limite mínimo de mil e máximo de 35 mil dependendo do cadastro se foi aprovado aí você vai receber esses limites aí tá bom? a outra pergunta é sobre o cartão original internacional se ele é sem anuidade de verdade então eu fiz o vídeo que é sobre o Credicard internacional sem anuidade ele é realmente free ele não tem anuidade ele é igual o Credicard Zero igual o Nubank igual o Digio tá? igual o meu Pag tá? são cartões sem tarifa sem anuidade tá? e aí ele veio para combater com esses grandes bancos e com as fintechs tá? o original internacional ele se torna aí um dos melhores cartões sem anuidade do Brasil devido trabalhar com o programa de fidelidade cashback do original gratuito né? o Nubank que dispara sendo a melhor carta hoje internacional sem anuidade ele tem que você tem que pagar aí uma anuidade para participar do programa fidelidade do Nubank Rewards no original você não precisa ter pagar para ter esse programa né? se você escolher o pacote avulso por exemplo da conta corrente e você não usar a conta corrente você não vai pagar nada pela conta corrente e se você usar só o cartão você também não vai pagar nada para usar o cartão né? e se você fizer o depósito na conta do banco original e pagar a fatura pelo aplicativo do banco original você não vai pagar nada por isso também então se torna aí um dos melhores cartão internacional sem anuidade aqui no Brasil com o programa de utilidade com cashback gratuito nesse quesito ele já inclusive bate o credit card zero né? que é um cartão básico nacional sem o programa de utilidade do credit card né? e com o Nubank aí eu vou fazer um vídeo comparando o internacional do original e o Nubank aí nós vamos ver qual realmente leva vantagem tá certo? esse foi o vídeo de hoje referente você pergunta eu respondo vídeo 8 vamos para os abraços então hoje a galera de Belo Horizonte pedindo um abraço para mim aqui no canal um abraço para todos vocês mineiros meus amigos aqui de BH um grande abraço para todos vocês também Varginha Minas Gerais um grande abraço para vocês aí pessoal de Governador Valadares um grande abraço meus amigos o pessoal de Ipatinga Minas Gerais um grande abraço para todos vocês e o pessoal aí de Goiânia um grande abraço para todos vocês meus amigos principalmente aí vocês que trabalham na Avenida Ianguera em Goiânia um grande abraço que eu trabalhei também aí com vocês um grande abraço mais uma vez no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e que mudeus tchau